Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com o irmão Antônio, o proprietário daqui, né, irmão Antônio? Sim. O proprietário, aquele irmão que eu falei pra vocês já nas lives, que ele vai fornecer um alqueire por três anos, né, irmão Antônio? Três anos o irmão foi tocado por Deus no coração dele, e ele me procurou já um... Faz quanto tempo o irmão me procurou? Tá fazendo um tempinho já, né, irmão? Foi em fevereiro que nós conversemos. É, foi em fevereiro que ele foi lá até a sede. Daí abriu que o pastor veio aqui que nós... Conversemos, né? Olhamos o terreno. Sim. Então fevereiro, foi quase no começo do ano já, né, irmão? E eu não tinha passado nada pra vocês, né? Então sempre que eu falo assim, ó, tem uma novidade pra passar pra vocês. Então foi em fevereiro que o irmão Antônio conheceu o canal, conheceu, né, o projeto, o projeto da Resgatando Alma, da Reage, que é ajudar o próximo, ajudar o necessitado, ajudar aqueles que precisam. E ele, morando aqui no sítio, isso aqui entrou no coração dele. Ele falou, vou procurar esse pastor. Foi lá, conheceu a sede, né, irmão? Conheceu lá o ministério. E eu vim, né, em... Depois que o irmão foi lá, demorou acho que uns dois meses eu vim, né, irmão? Foi em abril. Abril. Dia 5 de abril, parece. Ó, o irmão tem a mente boa, hein? Guardou até o dia. Dia 5 de abril. Dia 5 de abril a gente veio. Veio aqui pra conhecer o local, né, que o irmão falou. E a gente gostou bastante do lugar onde vai dar pra plantar. Aqui, ó, nesse pedaço aqui, é próxima casa do irmão Antônio. Mostra pra cima. Lá em cima é a casa do irmão Antônio, onde ele mora. Então aqui a gente vai começar a plantar meia alqueira aqui, meu irmão. Tem meia alqueira aqui. E do outro lado, passando esse mato que tá aqui, ó. Esse mato que vocês estão vendo, tem mais uma parte pra lá, né, irmão Antônio? Sim. Mas lá vai tá mais meia alqueira lá, né? Que vai se tornar um alqueira. Mas primeiro a gente vai começar aqui, com meia alqueira. Depois a gente vai passar pra lá e eu vou mostrar pra vocês aonde a gente vai ter que construir uma casinha, né? Pra trazer ferramenta, pra gente poder chegar aqui, né, com os irmãos. E poder dar continuidade nessa obra, né? E aqui a gente vai plantar o mais grosso, né? O feijão e o milho, né? A parte de verdura, a hortaliça, não é aqui, meus irmãos. É lá em Valinhos, né? Onde vocês têm acompanhado. Então, irmão Antônio, aqui nesse pedaço aqui, será fornecido por três anos para o Ministério, isso? Para esse objetivo, né? Ajudar... Ajudar a obra, né? A obra de Deus, né? Então, irmão Antônio, esse pedaço, plantando ele, cuidando bem certinho, dá pra tirar bastante produto daqui, né? Dá, dá pra tirar bastante aqui. Eu não tenho nem ideia, meio ao que ele deixando, e vai dar um... O que vai sair? Lima, aí vão ter que plantar só feijão, uns 30 sacos de feijão, sairia, né? Imagine, 30 sacos de feijão, uns 60 quilos, né? Cada saca, né? Quantas famílias não seria matada a fome, meus irmãos? Então, é disso que eu falo pra vocês, que a gente precisa de outro veículo, não dá conta pra puxar isso aqui. Como é que a gente vai transportar isso aqui? A gente não tem condições, né? Mas eu creio que Deus vai prover tudo o que a obra precisa, né? Porque é uma obra sincera, é uma obra que tem uma visão voltada pro reino de Deus, porque esse aqui, se você não tiver o reino de Deus dentro de você, você não faz, né, irmão Antônio? Não faz. Não faz, né? Porque aqui vai ter gasto, né, irmão Antônio? Vai ter gasto do combustível, né? Pro trator, passar aqui o diesel, né? Pro trator, depois vai ter, passar o veneno, o adubo, o veneno, o semente, né? Então a gente vai precisar da ajuda sua, meu irmão. Você que está aí do outro lado, você que gosta dessa obra, você que será tocado pelo Espírito Santo, pra ajudar essa obra, a gente vai contar com vocês, né? Porque sozinho a gente não consegue fazer, nem eu e nem o irmão Antônio, né? Que é o proprietário dessa terra. Eu fornei essa terra e o trator pra fazer o maquinário, né? O maquinário. O maquinário, olha só. Só o óleo diesel que a gente precisa, né, pôr, né? Que a igreja puder pôr, né? O óleo diesel no trator pra fazer o trabalho, né? Olha só, meus irmãos, o nosso irmão Antônio ainda vai fornecer a terra e ainda vai fornecer o trator, o maquinário pra nós trabalhar na terra, né? Pra deixar pronta pra poder plantar. Então isso aqui... Quem que faz isso, meu irmão, numa época dessa? As pessoas são gananciosas, né? A pessoa olha pra um pedaço aqui e fala, eu fornecer pra doar? Jamais, meu irmão. Porque são avarentos. O dinheiro, a ganância tomou conta do coração do homem. Mas eu quero dizer pra você que ainda tem os remanescentes. Ainda tem os servos de Deus. Ainda tem aqueles que não estão presos nesse mundo. Mas eles estão olhando pra onde? Para o céu. Porque é pra lá que nós vamos. E isso aqui ficará registrado nos livros das obras, meu irmão Antônio. Vai estar registrado. Isso aqui, naquele grande dia que nós estivermos na presença de Deus, o livro será aberto. O livro das obras será aberto. E isso que nós vamos fazer aqui, essa empreitada que nós vamos abraçar aqui, né? Pra fazer acontecer, vai estar lá no céu registrado. E naquele grande dia, cada um que estiver junto conosco nessa obra, vai receber o seu galardão, conforme a palavra diz, né? Agora nós vamos sair daqui, nós vamos passar pro outro lado lá, mostrar pra vocês a outra parte, aonde vai ser construída a casa, aonde tem um poço lá pra limpar, né? Então, vamos lá, vamos pra lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É tempo de colheita Chegou a tua hora Levante-se agora É tempo de colheita No campo de boas Chegou um tempo de paz E Ruth se alegrou Depois de sofrimento Escassez de alimento A bênção chegou Quem viu Ruth chorar Viu ela prosperar Assim Deus vai fazer Ó, aí estamos no plantio aqui de aipim, mandioca Tudo isso aqui é o que você vê Não parece muito por causa da geada que deu, caiu a folha, né? Mas aqui, debaixo da terra, está o produto É isso aqui que eu falo pra vocês Quando eu entro na live eu falo pra vocês Que é, que está no meu coração, né? Produzir para levar pro povo Ó, você não dá nada, né? Ó, o que que vem você? Ó Ó Olha isso Tá vendo? Ó Esse aqui Ó Esse aqui, ó Prantado Prantou Você tem Olha só Dá pra fazer uma sopa mesmo Uma sopa Essa coisa que mata a fome De muitas pessoas, né? Que não tem nada na casa pra comer Eles não tem nada Eu conheço Eu faço a obra lá Tem família que eu chego Que estão dando água com açúcar pra criança Né? Comendo fubá, né? E então Quando tem um pedaço de terra que dá pra produzir É só botar a mão na massa, meu irmão É só ter coragem Ó Ó Olha que coisa linda Olha isso aqui, ó Ó Um pé de mandioca, ó Tão vendo? Olha só isso Coisa linda Então Isso aqui Nós vamos tirar tudo Pra doação, é isso, irmão Antônio? Sim Dei tudo pra doação, até pra obra lá Pra obra de Deus, né? Ó Essa plantação é do nosso irmão Antônio Foi ele que plantou aqui, né? Agora ele tá doando essa plantação Para o povo que precisa, né? A gente vai vir assim que a compra estiver arrumada A gente vai vir Pra fazer outro serviço que tá aqui Aproveitar E já vai aproveitar e tirar Olha só isso aqui Um pé que eu tirei aqui, ó Olha só Um pé Olha a quantidade que deu Né? Isso aqui já dá pra Saborear, né? Dá pra fazer frito Dá pra fazer cozido Dá pra fazer uma sopa dela Dá pra colocar um pedaço de carne no meio Fica bão demais, hein? Eita glória Vamos levar embora esses daqui Amém? Olha que isso Vamos por aqui E aqui nós aproveitamos já E já lavamos ela também Já levamos limpa, ó Olha que coisa linda, mano Olha aí Já levamos ela limpa, já Eita glória Meu Deus do céu Que coisa linda Já levamos ela pronta, né? Limpinha Aqui nós vamos arrancar tudo ali E já vamos levar lavada Vamos chegar lá, ó O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus Está aqui Meus irmãos Olha só É aqui que a gente vai conseguir Fazer Olha só Olha aí, meus irmãos Olha aí a vertente de água, ó Estão vendo? Coisa linda, né? Olha a vertente Aqui tem uma vertente de água que desce dali, ó Desce dali, ó Lá de cima lá, ela vem Passa por aqui E vai descendo Vai descendo para baixo, né? Então aqui que a gente Vai começar A colocar Em prática Os projetos, né? Projetos da reagem Está vendo? Aqui, ó Aqui que será tudo plantado, né? Plantio Feijão Milho O grosso, né? Será produzido Tudo aí, ó Está aí os irmãos O proprietário está ali, ó O irmão Antônio Que doou, né? Doou aí por três anos A terra E o maquinário Para nós plantar Então Aqui a gente vai ter um Gasto, né? Também Onde a gente vai levantar Uma casa Uma casinha de madeira Para A gente Está vindo para cá Deslocar de Ponta Grossa aqui Ficar aqui, né? Para produzir Isso aqui tudo Para doação Então aqui está um projeto Que desceu até o meu coração Porque esse projeto Não é meu Esse projeto É de É de Deus É Deus que colocou Isso no meu coração, né? Produzir Para doar, meu irmão Prantar Porque uma lavoura Ela tem investimento, né? Ela tem investimento Tem gasto Para doar Aí muitos Perguntam Mas, pastor Flávio É Produzir Tudo isso aí Para doação Sim Esse é o objetivo nosso E Nós vamos Dar um jeito, né? Mais para frente Então agora A gente fazer um açude Também de peixe Aqui, né? Usar uma Uma máquina Alguma coisa aqui Para entrar aqui E E fechar a água Para começar a produzir Os peixes também, né? Para poder Fazer a doação Também Dos peixes Eita, grô! Os irmãos Nós estamos aqui Na segunda parte, né? Onde Eu falei para vocês Que nós vinha, né? Estou aqui com o irmão Antônio O proprietário da terra E Onde Ele Ele forneceu Para ser feito a casa Onde Vai ser construído Será aqui, né, irmão Antônio? Será aqui, nesse pedaço Nesse pedaço Onde que nós vamos construir Essa casa, né? Uma casa de madeira Que vai ser levantada Ali tem um poço, né, irmão Antônio? Ali tem um poço Está sujo Dentro da barroca ali Onde é a vertente de água Onde Nós vamos vir Eu E os meus irmãos, né? Vamos vir aqui Com a mão de obra E nós vamos limpar tudo isso aqui Vamos limpar Lá Tem Um transformador Onde que era Saía o antigo O padrão antigo, né? Que fornecia a luz Porque aqui antigamente Já tinha uma casa do irmão aqui, né? Eu morei 15 anos O irmão já morou 15 anos, né? E então dali será Será puxado A luz para cá Para poder Poder ligar também Na bomba Que vai colocar lá no posto Para puxar água aqui O irmão até viu já O valor que vai ficar Para fazer essa ligação Desse padrão Quanto fica, irmão? Vai ficar 2 mil e 100 Em duas parcelas 2 mil reais e 100 Para puxar esse padrão, né? Em duas parcelas Então, meu irmão Você que está vendo Essa live agora Você que está aí Ouvindo E vendo essa live Você pode Ser um pilar Dessa obra Ajudar nós Entrar Entrar conosco Nessa batalha Nessa luta Nessa empreitada Porque a empreitada Aqui é grande Tem que ter coragem Tem que ter coragem E tem que ser movido Pelo Espírito Santo Para chegar aqui E enfrentar, né? Essa empreitada Que é aqui Que é produzir Para ajudar O necessitado O mesmo desejo Que está no coração Do irmão Antônio Está no meu coração Mas esse desejo Não começou aqui Esse desejo Começou no céu, né? Começou no céu E desceu ao nosso coração A fazer essa obra Porque por nós mesmo Nós não fazíamos Essa obra aqui não, né, Montônio? Jamais Jamais, né? O que que leva um homem, né? Um proprietário da terra Oferecer para doar Por três anos Para produzir Se não tiver No coração dele Um projeto de Deus, né? Então esse projeto Que está no meu coração Há muito tempo Que eu venho falando para vocês O projeto nosso, né? Ter um sítio, produzir Mas já que nós não temos Condição de ter um sítio Deus proveu Deus entrou, né? Nessa obra E tocou no coração Do irmão Antônio A nos procurar E oferecer, né? Esse lugar Por três anos Para nós produzir Nós já estamos produzindo Lá em Valinhos, né? Como vocês viram aí E agora Logo, logo Nós vamos começar a produzir A partir de agosto, né, irmão? Sim A partir de agosto Mas nós precisamos Já começar a se mexer, né? Não posso esperar chegar em agosto Para começar a vir Construir casa Puxar um padrão de luz aqui Não, tem que começar agora, né? Então a gente Assim que a Kombi sair da oficina Lá sair da manutenção Que está lá do motor A gente vai pegar os irmãos No final de semana A gente vai vir aqui E aí a gente vai dar continuidade Mostrando para vocês, né? O projeto Que Deus já colocou No nosso coração Que vai ser Aqui vai ser Vai ser muita coisa Então Depois de pronto Vocês vão ver Do que Deus tem Para nós Nessa terra dos viventes Amém Estou muito feliz, né? De estar aqui com o irmão Antônio Mais uma vez Falando do projeto de Deus, né, irmão Antônio? O projeto que Deus colocou No meu coração E eu vejo, né No irmão Antônio A sinceridade do coração dele A ajudar o próximo, né? A ajudar a obra de Deus Ajudar os pequeninos dessa terra, né? Isso aqui, meus irmãos É voltando no tempo Viajando a asa do Espírito E voltando para ato dos apóstolos, né? Porque isso aqui você não vê mais, né? Mas eu espero que daqui Saia exemplo Para o mundo inteiro, né, irmão Antônio? Eu espero que seja isso, né? Seja ganhado muitas almas Aqui nesse lugar Porque Aqui nesse lugar Precisa muito De uma igreja assim Que pregue a verdade mesmo Para ganhar almas, né? Sim Pregar a verdade, né? Para ganhar essas almas E servir de exemplo Para outros, né, irmão? Sim Nós esperamos que Através desse ministério Outros ministérios Que estão espalhados pelo mundo Pegue como exemplo também E aplique na onde que vocês estão, né? No estado que vocês estão Na cidade que vocês estão, né? E aplique também Porque A obra de Deus tem que espalhar, né, irmão? Sim Amém, meus irmãos? Porque Jesus está voltando, né? Está voltando O tempo está se acabando, né, irmão? Está se acabando Vamos fazer aquilo que está Nos nossos alcances, né? E aquilo que não teve Nos nossos alcances Deus entra e proveu Não é mesmo? Amém Que Deus abençoe vocês Fiquem na paz, Senhor Jesus Deus abençoe Deus abençoe você 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 Deus abençoe você